A CIDADE NO BRASIL 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 E não se esqueça, nós somos o ferro de aça, em cada lance feito por nós, é difícil com nós, mas é impossível sem nós. Por muitos anos, como o dragão, Irina e Oxana. Sim, eu quero agradecer esse mensagem, e você pode transmitir um mensagem de agradecimento por nosso intermédio. Você está emocionada? Sim, sim, eu estou emocionada. Eu estou muito feliz com a câmera. Você está na Boçcalia? Sim, sim. Não é assim, não é assim. Não é assim? Como é? Você está emocionada? Eu vou agradecer muito. Eu gostei muito, mas não me esperava. Eu gostaria de vocês um prazer feliz. Eu gostaria de vocês de vocês. Eu gostaria de vocês de vocês. Você é o máximo. E o que eu vou dizer? Feliz e um prazer feliz a todos. Eu gostaria de vocês. Eu gostaria de vocês. Nós vemos lá. Deu a botoura da minha parte, tchau? Até braz a pró. Livrarii, florii.mede ... Gestor conta da. Deu ainda mais insisto que se tragam,